Um dia comigo em uma partida da Copa do Brasil. Bora lá ver os bastidores e como foi esse jogaço que teve gol com um minuto. Mas antes já me segue aí, dá aquela moral, porque eu sofri demais pra chegar nesse estádio, viu? Tava atrasadaço. Mas por sorte, o motorista era o Brian lá do Velozes Furiosos e conseguimos chegar a tempo no estádio, no famoso Balmica pelo Bezerra, o Bezerra. E aí eu já aproveitei pra descer lá no campo, ver como é que tava o estado do gramado, que tava muito bom inclusive. E ali já tá o banco de reservas também, tudo certinho. Aqui eu já estava indo para o meu devido lugar, lá em cima, nos camarotes, ou melhor, na tribuna de honra. Aqui eu já estava resolvendo algumas coisas, né? Alinhando, certinho. E olha o estádio aí, o famoso Bezerra. Tava lindo demais, viu? Esse estádio é foda. E apita o árbitro para o jogaço entre Real Brasília e Atlético Goianiense, pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo que já começou pegando fogo. Real Brasília meteu gol com 1 minuto e 30 segundos. Cê tá maluco, foi rápido demais, deu nem tempo de filmar. E eu lá em cima tava só observando esse petisco aí lá dos tiozinhos do Atlético Goianiense. Quase que eu peguei, viu? E pra acabar com a felicidade do Leão do Planalto, o Atlético Goianiense foi lá e empatou o jogo. E aí o goleirão do Real Brasília já meteu aquela cera, né? Pra segurar o jogo. Mas foi tão descarada que o árbitro foi lá e deu o amarelo pra ele. Não entrou nem médico em campo pra atender o cara. Essa aí foi na cara de pau, viu? E esse triacleta aqui? Joga futebol, pedala e nada. E assim finalizamos o primeiro tempo com o jogo empatado em 1x1. A polícia aproveitou pra dar um rolê. Na volta do intervalo o Real Brasília perdeu essa chance aí. O cara era pra ter chutado de primeira e foi cortar, cortar e perdeu a bola. E aí é aquele famoso ditado. Quem não faz, leva. Gol do Atlético. Virou o jogo 2x1. E na sequência teve esse pênalti aqui para a equipe do Dragão. Meio polêmico, duvidoso, mas o árbitro marcou. Fazer o quê? E o Shailon Baderi fez o gol, matando o Real Brasília 3x1 Atlético. O Real Brasília até tentou nessa cobrança de falta bem batida, mas não deu. E quem venceu o jogo foi o Atlético mesmo, de virada, 3x1, fora de casa. Se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil. E levando pelo menos 2 milhões da CBF. E já desci rapidão com o meu parceiro Alan, do Esportes 61, pra assistir a coletiva de imprensa do Atlético Goianiense. É onde eu encontrei o Jair Ventura. E assim finalizamos mais um dia de trabalho. Só arrumei as coisas e vim pra casa.